Na semana passada eu dei uma saídinha de casa né, mas também não demorei e quando eu cheguei tinha acontecido o fato Então na verdade se tratou de um furto, não é isso? É, ou foi furto, ou foi roubo O senhor saiu de casa, o senhor foi aonde, senhor? Hein? Foi tomar uma Não, não fui tomar uma não, fui só dar uma voltinha Dar uma voltinha na rua mesmo? Dar uma chicada nas pernas? É, mas também não demorei e quando eu cheguei em casa constatei que realmente eu tinha sido roubado O que foi que eles levaram lá, senhor? A quantia de 2.500 reais e o cartão O senhor é aposentado, é? Sou O senhor já foi lá para cancelar o cartão? Já, já, já Situação complicada, né? Complicada Qual é o local que o senhor tinha guardado esse dinheiro lá na residência? Dentro de uma mala, mala com tranca Cadeado e tudo Arrebentaram o cadeado Violaram o cadeado e eles levaram o dinheiro Você acredita que alguém teria dito aonde estaria o dinheiro? Não sei, isso aí eu não posso te explicar não Porque questão de suspeito, ninguém pode suspeitar um ou outro A sua casa frequenta muitas pessoas? Não O senhor mora sozinho de aluguel? Como é que é? Moro eu e o meu pai Ah, o senhor e o seu pai Agora só aqui ele já está meio Aí eu dou uma saídinha, né? De vez em quando, mas não demora Ele já está meio gaga, já, mas não dá conta de nada Ninguém viu nada, ninguém diz nada Não, não, não O senhor não tem nem suspeito? Não Agora ficou o prejuízo do meio, né, senhor? É Dinheirinho que o senhor usa aí para fazer a feira, comprar comida É O dono levou, né? Já que não era eu que era o dono O dono deve ter até gastado, né? O dono deve ter até gastado, né? Se eu não tiver gastado tudo E eu Prejuízo grande aí, R$2.500 Foi Perfeito Agora o que o senhor vai fazer, o procedimento? Mas o procedimento, a gente já está tomando as providências O problema mesmo é o negócio do cartão Cartão, né? Já está resolvendo Já Lá no banco e tal Foi com o gerente Não Foi isso aí Essa situação geralmente acontece lá na Vila Pedro Brito? Não, porque o pai não Sua rua lá é tranquila, né? É, não Não é nem tão tranquila, não Não tem um movimento As coisinhas lá As coisinhas lá erradas, né? É Todo lugar tem Tem